Paloma, bom dia. O que fazer? Filho autista, 5 anos, tratamento desde um ano e dois meses. Rigidez comportamental sempre é do contra. Para qualquer situação, a última palavra tem que ser a dele. Exemplo, Pedro é lá longe. Não, é perto, ele diz e fica repetindo até que eu esmoreça. E concorde, sim, é perto. Já mudei o foco, falei outras coisas, direcionei, ignorei, mas ele começa a chorar. Fica muito sentido. Acha que devo fazer a extinção e aguentar o choro, mesmo que dure várias horas? Me ajude. Outro exemplo, Pedro, banho quente. Não, tá frio. Daí eu concordo e pronto, banho frio. Ele fala, quero quente. E assim vai. Pedro é lindo. Não, sou feio. Mamãe é barriguda. Não, tenho barriguinha. Não, é barriguda. E te certo. Então, essa... Vou até enfrentar essa pergunta, porque é uma pergunta bem boa, Paloma. Sim. Mas pode... O que você ia falar? Desculpa, eu cortei. Olha, o Pedro, ele tá com cinco anos, né? E duas coisas, assim, que aqui pra gente pensar e discutir, tá? Uma delas é que essa questão da rigidez, né? É uma questão que é um dos cernes da questão do autismo, né? Essa questão, então, de querer as coisas sempre dentro de um certo padrão e uma rigidez em mudança, um sofrimento muito grande numa mudança. Isso é uma coisa, então, que tá sempre presente. E o que que acontece? Além disso, muito provavelmente, exista uma questão aí de um déficit de atenção e hiperatividade associado, né? Como uma comorbidade com o TOD, né? Esse comportamento desafiador ou positivo. Isso é uma coisa, assim, que a gente discute muito, conversa muito a respeito, assim, só pra dar um contexto geral, tá? Num seguinte sentido, genético, né? A gente sabe que o autismo é uma condição genética, a gente sabe que o TDAH é uma questão genética. Diga-se até, de passagem, que o TDAH é a condição psíquica mais herdável que existe, né? Então, ele tem um componente genético muito forte. E o que que acontece? Dos muitos genes relacionados com o autismo, vamos dar um exemplo, assim, são mais de 500, tá? Mas é só um exemplo. Se a gente tivesse 10 genes relacionados ao autismo, desses 10 genes relacionados ao autismo, 3 deles, pelo menos, também estão relacionados diretamente com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, os genes relacionados com o autismo e os genes relacionados com o TOD, né? O transtorno desafiador ou positivo, eles se confundem. Tem coisas que são a mesma. Então, a gente espera que essa questão, em inglês se diz sêmenes, né? De querer as coisas sempre do mesmo jeito, de uma certa rigidez naquilo, e também dessa postura contrária, eles têm a ver com uma questão genética. Essa questão genética tem a ver com a maneira com que se constrói os circuitos neuronais dentro da cabeça dessa criança e, portanto, não são questões que são fáceis de a gente modificar, não são fáceis de a gente modelar. E isso a gente pode abrandar, mas isso sempre vai fazer parte da personalidade dessa pessoa, tá? Isso tem a ver com a personalidade, né? Então, o que que acontece? A Maíra começou, eu vou pegar o cérebro aqui até, pra mostrar melhor. A Maíra, na primeira pergunta, tava falando sobre o amadurecimento aqui do cérebro. E o cérebro amadurece de baixo pra cima e de trás pra frente. Sendo que essa região, ó, que se chama pré-frontal, dorso lateral, essa região aqui é o que se chama, assim, o gerente do escritório. Aqui dentro, mais no miolo do cérebro, estão as questões relacionadas às emoções, a busca de comida, a briga, e o que que acontece? Essa questão externa, que é a última a amadurecer, ela vai regular as questões emocionais, as questões internas. E isso só termina com 21 anos. E o que que acontece? A gente vai precisar que o desenvolvimento cognitivo, a maneira com que a gente vai estruturar essa questão desses circuitos bem frontais do cérebro, de regulação emocional dessa criança, de regulação dessa tendência a ser do contra, a gente precisa que a gente construa circuitos com que ele vá aprendendo ao longo do tempo, através da cognição, através da autorregulação, ele moderar essa tendência dele a ser do contra e querer fazer as coisas, então, sempre exatamente do jeito que ele quer. E quando isso não acontece, isso gera uma frustração muito grande. Então, o que que eu quero dizer exatamente com isso? É uma condição genética, está relacionada com a questão do TOD e do autismo também, e que, portanto, a gente precisa de um planejamento, de uma consistência, e a gente vai conseguir colher resultados disso a longo prazo, conseguindo melhor flexibilidade mental dele. E essa flexibilidade mental dele vai vir conforme o cérebro vai se amadurecendo, e a gente vai amadurecendo essas regiões mais do córtex pré-frontal. E isso a gente vai precisar. Medicação pode ser uma coisa que ajude muito ele, da mesma maneira que essa questão da risperidona, por exemplo, modera a questão da irritabilidade, muito dessa questão da tendência do ser do contra também vai do quê? Quando ele, as coisas não são dentro do script mental que ele esperava, isso gera frustração, isso gera raiva. Quando a gente está com raiva, a gente fica mais opositivo. Então, a risperidona, o aripiparazol, precisa ser pensado nesse caso, de novo, para a gente modular as questões das dopaminas, para a gente ajudar com que essa criança tenha uma autorregulação melhor. E aí, o tratamento comportamental, feito de uma forma naturalística, com um planejamento a médio e longo prazo, para a gente ir conseguindo melhorar a flexibilidade mental dele. Ela escreveu aqui no chat que é interessante, porque é muito difícil lidar, ele já tomou risperidona e ajudou bastante. Então, por isso que ajudou, entende? É muito importante vocês entenderem aqui com a gente qual é a lógica de tomar um remédio, qual é a lógica de fazer uma intervenção medicamentosa, qual é a lógica de fazer uma intervenção comportamental. E essa é a lógica. Do ponto de vista comportamental, é muito difícil mesmo, porque, claro, a gente brinca aqui, né, da risada de algumas coisas, mas isso é muito difícil no dia a dia, porque é difícil para lidar, você não consegue ensinar coisas para ele, porque ele blinda a aprendizagem, né? Ele não, não é tal coisa. E aí você fica angustiado, será que ele entendeu? Será que ele está ampliando o repertório dele de linguagem e comunicação? A gente fica angustiado, como é que ele é lá na escola? Como é que ele vai ser quando uma criança tentar abordar e interagir com ele? Então, isso tudo é muito difícil mesmo, e precisa de cuidado e de intervenção. E aí, o que que acontece? Do ponto de vista comportamental, como é que a gente pode ajudar com isso? Paloma, você está bem familiarizada com os temas, com os termos, né? Você já falou aqui, ó, que você já tentou direcionar, que é uma das alternativas, ignorar. Você já tentou pôr em extinção, você tentou já fazer várias coisas. O que que é a indicação? Primeiro, você fazer mais brincadeiras daquela etapa 3, de brincar com ele. Sabe a etapa 3 do modelo de estratégias naturalistas? Primeiro, você segue a liderança dele, deixa ele dentro de uma zona de conforto. O cérebro singular está por aí? O cérebro singular é o livro novo, né? Aqui na página 135 tem a pirâmide. A pirâmide que a gente tem que estar com a criança o tempo todo. Então, aqui é a zona de conforto, daí você gera alguns estímulos que levam ele para a zona de estimulação, depois volta para a zona de conforto, mas não a ponto de desregular a criança. Nesse caso, ele desregula muito fácil se você não faz só o que ele quer. Se ele não fica só na zona de conforto, ele vai direto para a zona de desorganização, de desregulação, né? Então, como é que a gente faz? A gente age, Paloma, indiretamente. Primeiro, em outras atividades, não discutindo diretamente com ele. A gente diz para ele, vai trabalhar com ele colocando variações nas brincadeiras. Então, você vai fazer o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer. Agora, faz tal coisa. Se ele não fizer, você dá uma ajuda física e aí você volta para a zona de conforto dele. Daí, ele vai ficar falando, não, mas não é tal coisa. Mas ele já fez, ele já encostou, ele já fez e o cérebro dele aguentou. Por mais que você fale coisa diferente, a ação já foi executada e a ação já foi terminada. Mesmo que você fale outra coisa, já aconteceu. Então, isso é uma forma de você trabalhar a flexibilidade mental, também junto, né, associado com a parte química, porque não é frescura dele. Não é um comportamento de chatice dele. Não é um comportamento de amimo dele. Não, é uma desorganização que tem base neuroquímica. Por isso que ele está se expressando dessa maneira. Uma coisa que, para ele, ele não sabe fazer de outro jeito. É uma coisa que tem muitos fundamentos para se acontecer. Então, a gente também não pode fazer uma coisa que seja disruptiva. No responder as perguntas, como é que você pode fazer? Você pode, no meio de uma... Você passou muitos anos cedendo. Então, você acabou, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de vamos nos adaptar, porque senão a casa vai ficar um inferno, acabou encontrando uma maneira de ir cedendo, ele se acalma. Então, a gente passou muitos anos construindo essa sinapse também de controle no cérebro dele. Agora vai ser um pouco difícil tirar, porque ele já está com cinco aninhos, né? Mas a gente pode começar a tirar como? Você pode fazer do jeito que você faz, mas algumas coisas, por exemplo, que são importantes de serem ensinadas, daí você banca. E que você acha que não são tão difíceis para ele. Então, por exemplo, isso é feijão. Não, é arroz. Filho, é feijão. Feijão, arroz, tem... Você pode chamar do que você quiser, você pode dar outros nomes. Mas como as pessoas chamam isso, é feijão. Ah, não, mas é arroz. Tá bom, é arroz. Se você quer chamar de arroz, vamos fazer uma brincadeira, então. Olha o arroz! Mas você diz como é o certo, como é o nome, correto, como é o que as pessoas chamam. Que aí, contra isso, não há argumentos, né? E aí você vai lidando com um pouquinho disso por dia, tá? Quando a gente consegue isso, não é fácil na vida da gente. Mas quando a gente consegue achar o espaço da brincadeira, tá? E da história. Então, eu me lembrei de um gurizinho aqui que ele engajava numa brincadeira que ele dizia assim, não, não, não. E daí o pai dizia assim, não, não, não. Daí ele dizia, sim, sim, sim. Daí eles iam nisso e conseguiam tirar risadas disso, né? Conseguiam conseguir alguns momentos em que aquilo virava um jogo e virava uma brincadeira, né? Esse é bem difícil de a gente conseguir, mas quando a gente acha lugares onde a gente possa fazer um interplay, onde a gente possa fazer um jogo, porque assim, isso serve pra todos nós, e pros autistas, pros TDAH, pra todo mundo. Quando a gente consegue observar a nós mesmos e rir das nossas próprias questões, a gente consegue um nível de saúde mental muito bom. E é isso que a gente espera desse moço quando ele tenha lá 11, 12, 13 anos. Que ele consiga reconhecer nele mesmo e, de uma certa forma, lidar com ele num certo jogo interno, tá? E vamos... É, e uma última dica bem importante é assim, ó, por exemplo, tá frio, tá quente? Filho, vamos medir quantos graus está aqui. Então, tá 5 graus. Vamos jogar no Google, perguntar se 5 graus é frio ou é calor. E aí o Google diz, e aí ele fala, não, mamãe, fala que é calor, fala que é calor, fala que é calor. Tudo bem, a mamãe pode te dizer que é calor, mas você tá vendo aqui no Google que, na verdade, é frio. Então, você tirar de você, sempre que você puder, colocar em algo que não é a tua resposta. Colocar em algo que esteja externo a você, que esteja, que você não, que ele não consiga controlar pra modificar. Tudo bem, então a mamãe vai falar que é calor, mas você tá vendo aqui, ó, no Google que é frio, tá? E aí você fala pra acalmar, pra trazer essa previsibilidade, que é o que ele tá buscando com essas perguntações todas, mas você também mostra um outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.